Está no ar mais um programa na Rota da Música, é Colégio Salgado e hoje, gente, tudo novo, olha só, estamos no estúdio novo da FIC TV aqui no Aquarius, poxa, a gente estava tão ansioso para estar gravando aqui e logicamente, como estamos no estúdio novo, temos novidades para vocês. Olha só, de presente nós trouxemos aí semana passada o Cisão da antiga banda Capitão América, que eu ia lá de São Paulo dar uma entrevista maravilhosa para vocês e agora eu trouxe uma sensação maravilhosa da nossa cidade. É, pois é, é uma banda instrumental, gente, que vai trazer algo maravilhoso para você. Então você que ligou o seu canal agora, não perde não, porque esse programa está incrível, porque eu trouxe hoje para vocês de presente FIC TV para você, telespectador, banda Mistura Brasileira. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E sobre, por exemplo, música em São José, o que vocês acham que falta em São José para os músicos como vocês? Falta lugar para tocar. Lugar para tocar. Pois é, a gente sabe que lugar para tocar está muito difícil, né, Jair? Precisamente em São José, né? Agora a música está voltando devagar, mas São José continua sem música ainda. Continua sem música ainda. Você pode tocar em Jacareí, com essa pala e tal, mas aqui em São José ainda está difícil. Não sei o porquê. Então, né, cara? Você sabe? Alguém sabe? Acho que não, né? Também tem uma questão cultural, né? É, né? Qual? As pessoas... Não, eu acho que o público, ele curte mais a música, a canção, né? A voz, a voz, né? Alguém cantando. Não, mas nem a voz... Mas nem a voz, Denis, nem a voz está rolando, cara. É impressionante. Acho que culturalmente São José está um pouco morto essa coisa, cara. Preciso dar uma reavivada nessa área, né? E o que eu tento fazer nesse programa é isso, é trazer as bandas, a galera da nossa região, não só da nossa região, mas da nossa cidade, para poder mostrar que aqui tem coisa boa demais, gente. Pegam um cara como vocês, gente, que são o alto padrão da música, né? E é um trabalho que talvez não seja tão valorizado aí. Vocês vivem só da música? Como é que é? Aulas? Pode falar, gente. Hoje eu sou empresário, Denis. É empresário? Trabalho com o que, Denis? Tive uma produção de geleias. É mesmo? Olha, que legal, cara. E a música, assim, não paro, né? Estudo, dou aula. Mas chegou um momento que pintou a oportunidade e a gente resgatou, assim, os saberes da família, lá do interiorzão. Ah, vamos transformar isso um... Você é de onde? Eu sou de Curitiba. Curitiba? Eu sou de Leite lá, aquele barzinho da esquina que tem lá, comprava aqueles risoles de queijo. Pô, cara, sensacional, né? E é isso que eu falo também, gente. Já que esse programa não é cultura também, a gente tem informação, né? A nossa cidade, cara, tem um quintal maravilhoso. Você sai daqui ali pra São Francisco, São Mendes Apucaí. Cara, quanto lugar lindo que tem pra gente poder desfrutar, né, cara? De coisas naturais, de coisas feitas à mão, caseiro, né? Isso é muito bom. E às vezes você tá assistindo o programa e fala, pô, o que eu vou fazer domingo agora, né? Pô, tá aí, ó. Bota uma gasolina no carro ou na moto, vai dar uma passeio lá e já passa e compra geléia. Quero louvar. Geléia boa lá, geléia boa? Geléia boa. Geléia boa. O Denis Belic. E ali atrás está o Denilson. O Denilson também faz muito tempo que eu não vejo, eu vejo nas mídias sociais, logicamente, né, Denilson? Você sempre fazendo, eu acho que eu ouvi o último que eu te vi que foi numa live há pouco tempo atrás. É, eu tava acho que com uma pianista, trabalho com criança também, né, com educação, teatro, dança. Olha que legal. Então vai rolando tudo, pô. Legal. E tocar é aquela coisa, né, de sempre que é mais. É. Prazer maior, né? E o Kleber? Tô nessa pegada também, trabalhando com aula, né? Dando bastante aula, trabalho numa fundação em Campos do Jordão. É mesmo, cara. Mas você é de São José? Eu sou de Taubaté. Você é de Taubaté? Eu moro em Taubaté. Ah, tá, você mora em Taubaté. Mas tô sempre com a turma aí já há um tempinho. 50 anos aí. Os caras vêem a galera de cabelo branco, bicho, ó. Eu nasci ali no final dos anos 90, né, cara? Então, assim, às vezes vocês tocam, o meu avô ouvia bastante e tal. Os caras, viu, os caras tudo de cabelo branco assim, bicho. Isso aqui é experiência pra caramba, né, Jalsão? A gente vai aprendendo, né? O gel tá com... O gel tá com... O gel tá com... O gel tá com... O gel, cara. O gel tá magrinho, cara. Tá top, né, bicho? O cara tá bonitão. Todo mundo magrinho. Olha só. Não, não. O gel tá com os dedos. Olha o verde branco no gel, cara. Olha. Isso tá tudo bonitão. Eu não fumo, né, bicho? Ah, então tá aí uma dica, ó. Se você fuma, pode parar pra você... Quando você ficar mais velho, você fica... Você tá com os anos, Jalsão? Ah, já tomei a segunda dose. Tomou a segunda dose? Não, não, tomei não. Tomei só a primeira, desculpa. Só a primeira? Ah, então você tá com 50 e pouco. Agora você mede o carbo e a vacina, né? Tá certo. É, eu não tomei ainda que não chegou à idade ainda. E fala uma coisa. Vamos falar, então, do mistura brasileira, né, cara? Que foi uma história... Eu não lembro muito bem da época, como é que foi. Mas conta aí. A gente tava fazendo um evento. Não sei se o Cleber que tava fazendo a guitarra era você. Tá lá. Pode ser. Pode ser. O Daniel, o senhor, o Denis. E tinha o Leitininho fazendo... Isso. Leitininho. E aí a gente tava tocando. Você falou, pô, como é que é o nome da banda? Era uma inauguração de uma loja ali. Ah, sim, sim. Foi no dia que o padre Flávio Deliberto tava lá. Exato. É isso mesmo. A loja do Cleber não tava lá. Não. E daí... Você falou qual que é o nome da banda? Falei, ah, bicho. Pergunta pra ele. Nós tínhamos uma casa de gravar lá? Ou a gente gravou por acaso? Vocês estavam lá e fomos gravar? Eu acho que eu fui cobrir o evento. Você foi cobrir o evento e nós estávamos lá. Certo. Aí você aproveitou lá e gravou, gente. Foi legal pra canada. Foi. Eu tenho esse vídeo hoje ainda. Vou passar pra vocês lá. Legal. E aí? E aí você falou, então vou dar o nome da banda. Aí você deu o nome da banda, Mistura Brasileira. Putz, cara. Aí a gente tem trabalhado com esse nome aí já, não sei quantos anos faz isso, faz acho que mais de 10 anos. Faz tempo, hein? Nossa, cara, que honra, bicho. Eu sinto muito honrado de quando você falar esse nome e você lembrar de mim, cara. Vocês lembram de mim, cara. É, a coisa, assim, depois dessa pandemia, né, cara? Essa pandemia, assim, deixou as pessoas muito distantes, né, cara? A gente já tem esse lance do músico não se falar muito porque a gente está sempre trabalhando. Mas parece que o nome da pandemia deixou todo mundo, assim, né, cara? Por trás das telas, virou, deixou, parece que a canção parou um pouquinho, virou muita briga, muita treta, muita coisa, né, bicho? E, assim, e a música que é o maravilhoso de tudo, né, cara? Que une pessoas, une... Né, cara, aí você sabe o que eu estou falando, né, Geo? Assim, acho que é isso que é o legal da música e continuar. E, assim, hoje vocês não estão apresentando em lugar nenhum ainda porque ainda não voltou a música 100%. Mas aonde vocês estão apresentando? Nós comprovamos um projeto aí na Virada Cultural. Ah, legal. E aí estamos aguardando aí os detalhes, como vai ser, pai. Estamos concorrendo em outras licitações aí também, né? É. Talbatera... É, aí você, no caso do estilo de mundo, vocês tocam, tem que ir mais pra esse lado mesmo, né, cara? De prefeitura, de evento, assim, porque é um público diferente, apesar que em qualquer lugar que vocês tocarem, pra mim, pode se extrair, trazem público pra caralho, que é muito legal o som. E sobre essa pandemia, você, o Denis, ele é empresário, os meninos dão aula, vão ter um projeto e tal, você fez o quê? As suas coisas também. Legal. Pra poder segurar a onda aí, senão, como é que faz? Legal. Pessoal, é o seguinte, ó, tô falando aqui com a banda Mistura Brasileira, essa banda maravilhosa de música instrumental. Estamos aqui estreando um novo cenário aqui da Fink TV, aonde não tá o cenário pronto ainda, né? Nós estamos... Tá chegando ainda a iluminação, o nosso cenário todo aqui, precisamente da Rota da Música. Então a gente fez um improviso aqui pra poder gravar aqui já. E estamos aqui agora, nós estamos estreando o programa aqui hoje, nesse estúdio novo, estamos aqui no Aquarius e muito legal estar com os caras aqui, trazendo esse presente pra vocês. Então vamos cantar? Vamos tocar? Vamos tocar, né? Então tá bom. Gente, segundo bloco volta já já. Eu deixo vocês ouvindo aí um pouquinho mais de Mistura Brasileira com vocês. Valeu! Música. 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 Estamos de volta no segundo bloco, no programa aqui na Roda Música, o André Salgado, aqui na tela da FimTV pra vocês, trazendo muita música, entretenimento. E olha só, hoje, uma super banda da Mistura Brasileira, do Denis Belic, The News de Paula, Cleber Assunção e Geo Pinto. Cara, tô boa, bicho, a memória tá boa aqui, hein, cara? É isso aí. Gente, pessoas maravilhosas aqui da nossa cidade, também da nossa região. O Cleber é de Tauaté, né? Mas é tudo aqui, né? É, dá, dá. Vale parar aí, então você... É verdade. Aperta, Antígua. É verdade. Caraguaça. Você é de Caraguaça? Eu nasci lá, naquela terra lá. Mas só nasci, depois me criei, só nos meus caras. Ah, caramba. Gente, você sabe que esses dias eu tava vendo um programa do Marcos Flecha. Gente, o Marcos Flecha, pra quem não conhece, foi um cara que viveu aqui no meio de nós, um cara brilhante. Ele tinha mais de 6 mil músicas compostas em fita cassete, assim. E o cara, assim, sensacional, mas nos deixou. Felizmente, onde quer que ele esteja, que seja com Deus, seja bem. Eu lembro uma vez que a gente foi... Sabe o Netão, que era dono do Cina Brasil? Eu lembro. E foi embora pra Ilha Bela. E aí ele tem uma lancha lá, e a gente foi nessa lancha. E fui eu, o Marcos Flecha e ele. Cara, o Marcos Flecha foi de brincadeira, cara. Ele olhou assim pro mar, assim, ó. Ele fez uma música na hora, já. Na hora, cara. Falando as ondas, do horizonte, do grito. Cara, eu fiquei, assim, impressionado. Como pode um negócio desse, né? Alguém que é compositor ou não? Eu tenho muitas musiquinhas. É. Eu, por exemplo, Denílson, eu toco, canto, né? Bastante tempo, né? Mas eu nunca comecei a compor nada. Essa música que nós acabamos de tocar. É de você. É sua? É. E aí a gente arranjou aqui na banda. E eu acho que o mais difícil, na verdade, não é você letrar a música. É fazer a harmonia, né? É. Tocar isso, né, cara? Como é que surge? A primeira música que nós tocamos também é minha. Também é sua, é mesmo? Nossa, foi legal. É isso aí, galera. Então é o seguinte, você já faz a divisão aí igual da banda, que quando a banda fizer sucesso estourado, não fica igual ao Queen, né? Que o Fred Mercury ganhava mais. Depois, quando a banda voltou, teve que dividir igual pra todo mundo, né? Não foi isso aí? É, então. Ficou bom pra todos, né? Então é o John Mercury aqui. É. Legal só. É o John Mercury, beleza? Galera, é o seguinte, e aí, por exemplo, o lance de todos os sons aí, né? Que é um projeto que vocês têm. O que é esse projeto? Ah, esse projeto é um projeto antigo, né? Que a gente tinha de colocar na prefeitura, na Fundação Cultural, né? Que chamava, na Cassiano Ricard, então a gente usou esse nome pra poder botar a banda pra tocar, né? E deu certo? Tocou? Eu e o Cléber fizemos alguns trabalhos, nós tocamos no Vicentino Aranha algumas vezes aqui, nós. Sim, eu cheguei a ver mais. Tocamos no Festival de Jazz, que a gente ia... No final de 2019, em 2020 ia rolar um monte de coisa, que aí veio a pandemia, acabou, tudo cancelado. Tudo... Né? Mas foi legal, porque a gente tocou no Festival de Jazz em Santo Antônio do Pinhal. Não lembra a época aí, vocês lembram? A época dele, foi? Outubro de 2019. É, um pouquinho mais a pandemia, mesmo. O... Não, pode falar. Não, e daí veio a pandemia e, pô, mistura brasileira, virou uma salada. A pandemia... A pandemia... Até é legal o pessoal saber, né, de casa, né, eu sempre falo isso no programa, que é o seguinte, a pandemia, ela destruiu com os músicos, os artistas, principalmente, não só do Brasil, mas de São José também. E até participei de um trabalho solidário aí, com o Renato Couto, um abração com o Renato Couto, até a gente levei umas cestas básicas com alguns músicos aí, que estavam realmente precisando. Foi muito doído, né, cara? Dolorido pra quem viveu só da música, né, cara? E tinha aquele cachezinho toda semana, ganhando, de repente, tudo para, né? Eu, por exemplo, cara, eu tinha aberto uma empresa de eventos, um mês antes da pandemia. E assim, ó, tudo já marcado, eu tinha 12 casamentos pra fazer, e eu já contratei... Tudo cancelo. Contratei o Daniel Troni pra ser DJ comigo, contratei uma galera, montei uma estrutura, de repente, pum, cancelou tudo. E aí eu fiquei com as dívidas das caixas pra pagar. Pra galera aí, bom que a gente foi conversando com os caras, quando dando uma força e tal, mas eu vendi tudo, cara. Hoje eu fiquei com uma caixinha de som pra eu tocar violão, cantar a voz, assim, em algum barzinho que eu for. Mas assim, eu só não quebrei geral porque eu tenho uma casa pra morar com a casa da minha mãe e porque eu tenho esse... Eu sou jornalista também, além de músico, né, cara? Que me salvou. Mas eu tenho vários amigos, que vocês devem conhecer muito, que passaram tão ainda, talvez, passaram literalmente fome, né, cara? Mas assim, às vezes também, cara, tem uma coisa boa, parece que os músicos deram uma unida a mais, né? Não sei se vocês têm essa impressão também que os músicos nunca tiveram muita união, assim. Sim, com certeza. Você acha isso? Eu acho. Porque às vezes eu posso estar errado no que eu tô falando, é só um machismo, né, cara? Talvez. Eu acho que sim, né, que não sei a opinião de vocês, mas eu acho que sim, que a gente vai se juntando, né, alguns músicos aí que estão na mesma... Eu vejo, sim, com alguns amigos, muita solidariedade. Muita solidariedade. Quer dizer, porque a pandemia destruiu tudo que a gente ficou isolado, eu acho que ainda... Não, não, mas eu acho que a pandemia... Não, não, mas eu acho que a pandemia... É, mas eu acho que a pandemia ajudou a gente se encontrar mais. Tipo, a gente se falar mais, ajudar mais, saber o que tá com necessidade. Pô, vamos se juntar pra ajudar o irmão músico ali que tá ali, né, cara? Porque antigamente, assim, cara, antigamente, assim, acho que antes da pandemia, tão levando suas vidas, cara. A gente não se encontrava, porque todo mundo tocando pra todos os lugares. Chacoalhou, né? Eu acho que gerou um pouco mais amor na galera, né? Enfim, pra todo mundo. E o medo também, né, cara, de perder as pessoas. Agora, a gente teve vários amigos da música, né, cara? A última foi a Cintia, né, cara? A Cintia Dewey. Sim, sim. É, lá, a esposa do Giovanni. Um abraço pro Giovanni. Cara, hã? A Marlene também. A Marlene, cara. Você não acreditei, a hora que eu vi a foto dela e você acredita que eu tava macando, eu ia macar de entrevistar ela. Daí eu vi lá, que a galera faleceu. Pô, cara, eu sabia. Eu ia lá pra Calo Jordão, ver a Marlene tocar às vezes. E isso dói, né, cara? E eu acho que agora é a hora realmente de... Isso é pra você que é música que tá assistindo esse programa, né? Pra gente se unir mesmo, buscar que a gente esteja todos unidos e fazer com que a música seja realmente valorizada, que o músico seja valorizado. Eu tava com um projeto, cara, em Brasília, tava tentando fazer um projeto de uma associação nível nacional pra tentar estabelecer algumas regras de mínimo de cachê, horário de trabalho, enfim, cara, uma série de coisas pra que o músico seja mais valorizado e seja mais respeitado, né, pro contratante e tal, essas coisas. Mas, assim, cara, eu via que faltou aquele lance de pô, vamos junto, cara. Aí um fala, não, isso é mais um cara querendo ser político, ah, isso aqui é isso. Aí a galera sempre olha pelo outro lado. Mas agora, nesse momento que a gente tá vivendo, se tivesse dado certo isso mesmo, cara, muita gente ia ser beneficiado com isso, sabe? E aí eu fiquei triste com isso, até um desabafo. Fiquei um pouco triste porque realmente eu não tive esse apoio dos músicos. E aí, o que acontece? Mas eu abro o programa, falo, músicos, venham, manda e-mail, entrevista todo mundo, cara, pega nada, sabe? Estamos aqui, né? E estamos aí pra gente poder ser felizes, não sabe? Eu acho que o... A dança pra melhor já tá acontecendo, tá? Tá próxima. E eu acho que as coisas vão vir, assim, os músicos, né? Eles vão se agitar mais, vão ter mais oportunidade. Eu acho que a gente tá na rota da música. Na rota da música. É isso aí, cara. É isso mesmo, né? Tá todo mundo carente. Tá todo mundo carente, verdade, verdade. É carente e precisando de dinheiro. Tá carente, cara? Você não tá carente, cara? O meu bolso tá carente. Porque eu acho que tudo mal sempre tem um bem maior. É verdade. Isso é verdade. Você pensa por aí... Cara, eu falei isso no programa passado. Tudo que aparenta ser mal, às vezes tem alguma coisa de bem pra acontecer. Sempre bem. Certo, Cleber? Você tá falando muito, cara. Gente, é o seguinte, Ogel, Denis, Nelson, Cleber, dia 21 passado agora foi dia do cosplay. Aqui é, principalmente na nossa cidade. E tem um cara aqui de São José que ele lidera essa parada do cosplay e tal. E hoje ele veio aqui mais uma vez, ele gravou outro programa da semana passada com a gente e eu quero chamar ele aqui, o Eduardo. Eu vou até bater um papo com ele pra ele poder falar, usar um pouquinho do seu tempo aqui de vocês. Tá? Mas pra mostrar um pouquinho... Você sabe o que é cosplay ou não, João? Diga. Você sabe o que é cosplay? Diga. Não, então tá aí, ó. Então ele vai te contar o que é cosplay. Isso é um cosplay. Cosplay o que que é? É o cara que gosta de fantasiar dos personagens de filme. Certo, Eduardo? É isso? Não, então tá. Ferrou. Ah, achei que você ia me sacanear. E aí, Eduardo? Conta pra gente. Dia 21, dia do cosplay. Dia 21, agora próximo. Não, foi? Porque esse programa nós já gravamos. Ah, sim, exatamente. Me desculpe. Porque eu sou o Dr. Knight. O Dr. Knight. O Dr. Knight e aquele que anda na noite. Então eu não tenho a noção temporal. Eu sou atemporal. Então me desculpe. Ah, entendi. Realmente. Dia 21 foi o dia do Dr. Knight. O que que te levou a gostar disso e viver isso com a sua vida? Na realidade, isso vem do coração. Desde criança eu gosto de história em quadrinhos, filmes de ficção. Certo. Livros literários sobre guerras, mitologia, aventuras. Sempre gostei disso. E também crio histórias. E desenvolvi jogos também. Olha só. Interessante. E aí eu fiquei adulto, evidentemente. Tive uma profissão. Essa profissão foi apresentada num último programa de um colega de vocês. Sendo de seu plenamente. Um grande abraço de seu. E a partir daí agora eu me aposentei dessa minha profissão. Ah, então você já está aposentado. Já estou aposentado. Se você me falar quantos anos eu tenho, você vai ficar impressionado. Não tenho mil anos, mas sou tão idoso que se assim diz o termo idoso, idoso é uma característica mental. É verdade. Tudo está na cabeça. Eu tenho quase a idade do companheiro que você entrevistou. mesmo, do cisão. Não parece, mas é verdade. Puxa, bom, vestido assim você não aparenta ter a idade que você tem mesmo. Está tranquilo. Então eu desenvolvi esse trabalho para tentar resgatar do coração das pessoas aquilo que elas perderam. E você sabe, você falou de pandemia agora, o que as pessoas estão perdendo é essa comunhão, essa organização de amizade entre elas. As pessoas querem pensar em algo mais, mas esse algo mais nem tanto é positivo. Riqueza, dinheiro, são situações que nos levam ao caos. É importante porque nós sobrevivemos disso. Mas se perdermos o relacionamento de amizade que temos entre os nossos companheiros, nas suas várias nominações artísticas, perderemos aquele dom que o ser humano tem que compartilhar a sua alegria. E com isso deixaremos de existir e não deixaremos marca nessa terra. Olha aí, gente. E sabe, cosplay não é só se vestir, não. Saber falar também. Posso falar aqui que você fazia antes como pessoa, não como cosplay? Sua profissão? Pode. O Eduardo, ele era coronel aposentado do CTA da Aeronáutica e eu achei muito interessante porque o Marcos Ferrari é um grande amigo meu e falou assim, Leandro, você precisa conhecer o Eduardo, cara. O cara é uma enciclopédia, o cara é mega inteligente e ele tem essa parada do cosplay, ele é cosplay e tal. e aí ele veio no programa do Dirceu, se você quiser acessar, você pode entrar na internet e ir no YouTube e colocar o Pense Nisso, que é com o Dirceu Plenamente, que é um queridão. Beijão para você, Dirceu. E aí tem a entrevista dele contando um pouco da vida dele. Eu achei sensacional e obrigado por ter vindo aqui, viu, Eduardo? Eu que agradeço e agradeço também a oportunidade dos artistas de me deixarem adentrar para passar a minha mensagem. Poxa, então tá bom. Que é a mensagem do Dr. Knight. Dr. Knight, muito obrigado, viu? Tá bom, gente? Então, tenha uma good night. Valeu. Tamo junto. E, gente, vamos cantar um pouquinho? Então, gente, não sai daí. Voltando já do terceiro bloco e terceiro bloco também tem mais um convidado para participar junto da banda que eles devem estar loucos comigo porque eu já trouxe dois convidados. Mas esse convidado do terceiro bloco vai ser de graça para vocês porque ela vai te ajudar a transformar essa banda num, sei lá, cara, num Ronstones. Beleza? Então não sai daí. Voltando já já e fica um Mistura Brasileira. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal pra caralho, né? Você viu que o cara pegou tudo que eu falei, que eu demorei pra cacete, enrolei, foi tudo enrolado. O cara falou em um minuto. Eu preciso ter esse dom, cara. Eu sou jornalista, mas eu falo tudo meio... De qualquer jeito, né, cara? Mas você manda bem. Obrigado, Jão. É que eu queria ouvir isso mesmo. Porque vindo de você pra mim é uma honra, cara. Ô, Jão, e aquele lance que você tinha com o Chiquinho do jogo? Inclusive eu quero trazer o Chiquinho aqui, mas eu não consegui tocar. A gente tocava na orquestra. Toquei em uma banda de bairro com o Chico. Isso é um beijo no passado aí. Antes do jogo. Antes do jogo. E depois nós tocamos na orquestra. Na orquestra Jeste Sinfônica. Sim. Aí foi um momento lá, né, que a gente passou aí, toquei uns três anos na orquestra. E depois o Chico saiu, entrou o Roberto Sion no lugar, continuou mais um ano, e depois acabou a orquestra. Não sei qual o motivo, mas acabou, acabou, né? Aí cada um tomou um rumo aí. O Chico foi pro João Soares, e o Sion voltou pro São Paulo lá fazer a hora. Você lembra quando eu fui na sua casa uma vez, tava acontecendo alguma coisa aí, o Chico mora na frente da sua casa, né? Não. Morava, não sei? Não era? Não. Eu não lembro alguma coisa aí, tava aí, falou, não, aqui quem mora... Ah, não. Eu lembrei. Eu tava na casa de alguém que era vizinho seu de frente. Eu tava tocando no evento. Aí era um churrasco, e você falou, ah, o Jão mora na frente da sua casa, cara, ele foi na tua casa. Você lembra disso? E eu, se eu não me engano, o Chico tava lá nesse dia e tal. E ele morava naquele condomínio, se eu não me engano, alguma coisa assim. Bom, enfim, foi só uma lembrança. Aqui é tanta coisa, né, Jão? Gente, pra vocês terem uma ideia, eu conheço o Géo de quando eu era moleque, assim, sério mesmo. Eu ia ver esse cara tocar assim, sempre ficava lá babando, vendo o cara tocar. Ô, louco. Porque, bicho, tocar sax é difícil pra cacete, cara. Vamos, vamos, ganhamos e comemos. Qualquer instrumento, eu acho que qualquer instrumento. Não, não, tudo bem, mas tem uns instrumentos que tem um grosso dificuldade maior, né, cara? Porque o saxofone, você tem aqui o fôlego pra soprar, aquela coisa toda de, 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 montar as notas diferentes. É, tudo é complicado, né, cara? É, mas faz parte, é isso aí. E você, Melick, você trabalhou também com os caras importantes, assim, conhecidos na música? Eu tive a oportunidade de tocar com o Kassahela. Kassahela. São Paulo, eu toquei com o David Richard, saxofone, também, então, foi bacana. Ah, mas assim, são as oportunidades, e vai conhecer o Géo aqui em São José. Mas, mas, você trabalhou direto com ela no tempo na banda dela? Kassahela? É. Ah, foi um período curto, foi um ano, mais ou menos. É, cara. É. Pô, que massa, cara. Ah. Tá ali uma, uma pessoa que deixou saudade também, né, cara? Sim. E o, e o Denilson? Estamos aí, hein? É. Você, você tem alguma história, assim? Não. Pô, cara, eu fiquei curioso, por exemplo, sobre criança, que você falou aquela hora lá. Você falou assim, de São José, tem muita gente boa, né? É. Tem um rapaz aí que se chama Cláudio Duvali. Você conhece o Cláudio Duvali? Ele tem um espetáculo que se chama Sertania Nordestina. É, Ele tem a história de Gonzaga. Já faz um tempo, já, faz uns 20 anos. Certo. E ele foi premiado agora, e é um cara daqui, que ninguém sabe, às vezes, não conhece. Então, vamos trazer ele aqui já. E aí tem um conto, tem também a companhia Griot, que é de espetáculos, que tem, é contos infantis. Certo. É a história do encantado, é o Guarulhu, as lendas, os corações, assim vai. Legal. Vai, assim vai mesmo. E esse, mas é o lance, o lance pra criança, que você fala, o trabalho com criança. Isso mesmo. Ah, isso mesmo? Espetáculos, é. Algo meio folclórico, regional. É, é, fala da região, fala do folclórico brasileiro, né? Isso envolve essa linhagem, assim. Dança também, porque a última, agora foi o Rastro de Ossos, com a Gabriela Delia, vocês conhecem? Cara, por nome assim, eu não lembro, mas eu já devo ter visto. Foi muito legal. Poxa. Agora tá voltando também. Então, eu conto com você, de passar o nosso contato pra ele, com o contato pra gente trazer aqui, na TV Mostrada. Nossa, vai ser. Porque é importante, né, cara, a gente mostrar o que tem de boa. É, e você, Cleber? O que é a sua história aí? Eu venho trabalhando já há um tempo ali na banda de baile, banda de rock, e gosto de vários gêneros lá, então toco o Sete Quadras com o Grupo de Choro, toco a Uma Rua de São José, é, 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 trabalhei um tempo com a Thalita Sanches aqui, e a Nara Guerreiro com dança flamenca, sim, uma taxa, você toca flamenca? Esse cara tocando flamenca, é, 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 hoje em dia eu dou aula na Fundação Maria de Ar, na Índia, do Jordão, que atende também a criança, os jovens, até os 21 anos, assim, eu também ia colocando uma cara para... Poxa, você tem vídeos tocando flamenco? Tem alguma coisinha, não muito produzida, mas tem. Tá, então vamos dar uma olhadinha aí, ver o clube tocando flamenco, é demais. e aí e aí Tchau, tchau. Pois é, esse é o Kleber tocando o flamenco pra vocês aí. O cara manda realmente muito bem. Cara, flamenco é difícil pra cacete. Eu acho que é mais difícil tocar saco, então. Já tô em dúvida, já, agora. É, eu tenho a Elida Soriano, que é uma amiga, uma amigona minha e tal, e uma vez ela me ligou e falou assim, Leandro, eu preciso de um cara que toque flamenco, cara. Eu não sabia, olha aí, agora eu já conheço o cara. Se ela tivesse ligado pra mim... Pois é, é mesmo? Tá vendo, Elida Soriano, você devia ter ligado pro gel, pra ele que ia arrumar pra você o negócio. Mas, galera, é o seguinte, temos uma pessoa que tá vindo pra TV agora, ela vai ter um programa sobre isso, é uma marqueteira mesmo, a Dani Mota, ela veio lá de Recife, você vai ver pelo sotaque dela, um sotaque meio diferente, né? Eu falei meio abanhar nada agora, né? Mas chega aí, Dani, vem falar com a galera aqui. A Dani, ela foi bebê Johnson, gente, quando era criança, né? E aí também ela teve vários trabalhos aí no meio da mídia e ela virou uma marqueteira, certo? Isso. Por exemplo, músicos, tem como fazer algo de marketing? Só tem. Só tem. E, inclusive, eu tenho até que dizer a vocês que vocês precisam estar nas redes sociais. Eu tava aqui nos bastidores, procurei vocês nas redes sociais e eu não achei. Então fica aí, um pouquinho pra você ficar de frente pra câmera aqui. E aí eu não achei vocês. Então eu acho que o mundo hoje, principalmente, né, a gente vem falando muito da pandemia, e o mundo hoje está dentro das redes sociais, né? Dentro das mídias sociais. E o consumo, principalmente das mídias, ela deu uma guinada pra uma coisa muito diferente do que a gente tava pensando no futuro. As empresas tiveram que engolir o marketing digital de uma forma muito rápida. Pra quem tava começando a estudar, a se preparar e tal, não teve tempo disso. Teve que incluir isso e ter que estar nas redes sociais, né? Porque a gente começou com os músicos fazendo as lives, então, aquilo, né, logo no início da pandemia, tava todo mundo trancado dentro de casa e as lives começaram a acontecer. Então, os músicos faziam aquelas grandes produções dentro de casa pra fazer as suas lives. Então, todo mundo teve que se reinventar nesse momento. A Dani, ela tá criando um curso pra isso, junto com o Dimas Carenhas, que é um fotógrafo também sensacional, que foi nosso parceiro também há muito tempo que no programa e tá de volta agora. E eles estão criando um curso, realmente, pra tudo isso. Mas, por exemplo, Dani, uma assessoria gratuita aqui. Por exemplo, você falou, eles não têm rede social. O que que precisaria fazer, por exemplo, pra pegar a mistura brasileira? Eles não têm ainda. É. Bom. Banda. É. É a banda. É a banda. É a banda. A banda não tem ainda. O que que a gente precisa fazer pra essa banda começar a fechar data e vender e os caras começarem a ligar e começar a consumir a mistura brasileira? Eles têm que, amanhã, já está o Instagram pronto. E isso eu já digo a vocês que eu vou ajudar vocês com isso. Olha só. A gente marca e a gente tem uma hora aí de assessoria com vocês. E aí eu ajudo vocês a construir essa página e dou todo o beabá pra vocês cambiarem certinho. Então vai ser até um lance legal pra vocês verem e conhecer o trabalho da Dani, que está vindo aqui pra Fink TV e vai assessorar essa banda. Vocês vão poder, então, seguir um pouco vendo o trabalho que ela está desenvolvendo com a mistura brasileira, que não tem nada até então, a banda em redes sociais. É, tem um ditado popular que acho que muita gente conhece, quem não é visto não é lembrado. É, você tem que falar isso. É, e o que acontece? Hoje as pessoas procuram tudo dentro das mídias sociais. Ah, eu quero comer uma coisa bacana. Ah, tem Instagram? Ah, eu quero não sei o quê. Ah, deixa eu procurar aqui como é que é. Então, hoje virou uma coisa muito... Antigamente a gente usava o Google. Ah, vou lá no Google, vou ver o Google. Agora é o Instagram. Então, visando isso, eu me aperfeiçoei em marketing de impacto. O marketing de influência. Então, eu estou construindo esse curso pra ensinar não só as pessoas que querem, que querem influenciar a sua história, a sua marca, o seu legado pras pessoas, como também aquelas pessoas que querem trabalhar como influenciador, como influenciadores digitais. Então, essa é a profissão do futuro. A gente sabe que muito tempo se fez os famosos, os artistas, serem influenciadores das grandes marcas. Porém, isso veio um pouco que caindo e agora pessoas comuns estão sendo grandes influenciadores. Porque eles conseguem ser mais, como é que eu posso dizer, eles conseguem ter mais sucesso na influência, porque é mais fácil acreditar que o Leandro pode me influenciar porque ele é palpável, do que a Juliana Paz, que eu não sei se eu vou conseguir alcançar o que ela pode ter. Oferecer, oferecer. Oferecer, então, os influenciadores estão ganhando o mercado e a gente sabe que tem muita gente na internet se dizendo influenciador, mas não tem técnica, não tem jeito, não tem... Mas isso é uma questão apenas de treino, apenas de lapidar. Eu vejo muitos diamantes brutos nas redes sociais que podem ser lapidados. E pensando nisso, eu estou montando um curso bem especial para isso. Muito bom. É isso aí, pessoal. A Dani Motos vai ouvir falar muito dessa mulher aqui na Fink TV, porque ela veio para liderar aqui a região do Vale do Paraíba como maqueteira e também digital influência, por que não? Sim, sim. Certo? Tânia, muito obrigado. Precisa estar lá. Tamo junto aí, viu? Obrigado. Gente, olha, a gente continua mais com mistura brasileira. O que vocês acharam? Gostaram? Gostaram. E aí? Ganharam uma hora de assessoria aí, pô? Porra. É, vai fazer quando tem medo de chegar assim. É, uma hora de graça, depois o resto das horas é 15 mil, 20 mil, né, cara? Mas não, a Dani, a gente boa, ela vai fazer lá. Vai fazer de graça, de graça, velho. Vai usar vocês como vitrine. Legal. Certo? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Antes da gente terminar, querem falar mais alguma coisa? O que vocês estão pensando agora com o futuro? O que vai rolar com a mistura brasileira? O que vai rolar com o Brasil? Mistura brasileira. É, isso nós não sabemos. É, porque realmente estamos misturando. O que a gente vai fazer? Ah, mas a gente tem ideias aí com músicas próprias, né? A gente tem muita música própria, na verdade. A gente vai dar uma peneirada, ver o... Aquela história, a gente tem gêneros que a gente precisa definir, né? Gêneros de... Gêneros musicais. Gêneros musicais. Então, tipo assim, é a influência do mundo mistura, né? É muita música brasileira. E quando pintam uns blues, como esse que a gente tocou agora, o Camo, Coming Home Baby, ele vem com uma pegada mais... Brasileira. Ah, essa pegada é o jeito de tocar que é... É a pegada brasileira. Brasileira. E fala uma coisa pra mim. Vocês ouvem alguma coisa de rock and roll? Coisas assim, mais... Como é que eu falo? Mais ácida. É, mais ácida, mais tradicional. Eu gosto de ouvir, por exemplo, um WhatsApp. Pink Floyd. Acho legal. Você tá trocando a maior ideia ali atrás, vixi. Olha aí. Eu não, ó. Eu sou nesse assunto mesmo. É? Não tem ideia de Brasil e tal. Então, um papo assim, que os americanos gostam de ver os caras socando. Os gringos. O Brasil e tal. Mas o jeito deles. É o jazz. O seu jeito. É no criminal, cara. Isso. Isso que é legal. O cara botar a cor dele no lance, né? Isso que é legal. Exatamente. Porque eu acho que o grande barato do músico brasileiro é que... Ele não sabe, mas ele se vira. É verdade, cara. Eu, por exemplo, quando eu comecei a tocar violão, eu tocava uma música que tinha mais ou menos umas 15 notas. Eu tocava com três. Eu fazia mais difícil. Era difícil, né? Imagina, cara. Você vai tocar aí, sei lá, uma música da Caça Aérea com três notas. Três acordes. Três acordes, né? Eu cheguei em 314 bis, cara. Isso foi muito legal, né, cara? Aí eu falei assim, ô, Cláudio, é o seguinte, cara. Eu sou um cara que eu aprimorei tua música. Ficou tocando tudo difícil, cara. Todo azul do mar lá, cheio de notas. De coisa e tal. Cara, eu toquei em três notas. Eu falei, ah, não, não acredito. Isso eu quero ver, cara. Eu falei, sério, bicho. Quando eu não sabia tocar, eu toquei três notas. Pegou, irmão, galera. Eu vejo um monte de gente tocando 14 bis com três notas só. Três acordes. E tem. E tem, né, gente? Mas o que importa é aquele negócio, né, cara? A música é consumida por todos, né? Você é feito de alma, de coração, né, cara? É lógico que é muito massa a gente ver os caras tocar igual vocês. Eu, por exemplo, eu fico ali vendo vocês tocar. Pelo amor de Deus, cara. Eu sou músico e eu tenho até vergonha de falar que eu sou músico perto de vocês. Olha lá. Porque os caras mandam bem demais. Não, verdade, cara. A gente estuda, estuda, estuda. E quanto mais você estuda, mais você percebe que... Tem muita coisa para estudar. Tem muito músico. Que está lá do outro lado da galáxia e a gente está aqui. Tem músicos que estão lá atrás tentando aprender. Quer dizer, é um barato isso. A música instrumental, ela faz isso. Faz com que você busque 100% no horário. Dá um exemplo de um músico que está na outra galáxia. Cara... Eu vou dar um. De coreano. Não, não. De coreano é japonês. É japonês. Não tem galáxia. Não tem sentido, né? Não tem sentido literal, né? Entendi. Mas o cara, por exemplo, está em outra galáxia. O Ghiberto. O Ghiberto. O Ghiberto, o Pascual. É... Mas, por exemplo... É aquele... Olha... Eu estava no... Eu morei nos Estados Unidos um tempo, né, cara. E aí, lá naquela loja lá... Aquela... A Guitar Center, né? Sempre rola uns workshops lá e tal. E eu fui na Guitar Center lá de Washington. E aí, eu entrei na Guitar Center. Estava rolando um workshop. E eu falei assim... Nossa, cara. O cara toca bem pra cacete. Quem que é esse cara aí, né? E aí, eu fiquei olhando o cara e eu não sabia. Era o John Mayer. Ele estava fazendo um lance pela Marte, tocando nos violões. A Marte não tem alguma coisa nos violões lá e tal. E aí, ele estava fazendo um som pela Marte lá tocando, cantando, tocando. Aquele cara, pra mim, é um cara fora das galáxias. Olha, legal. Não sei se pra você é um bom exemplo, né? Mas é interessante, cara, que eu não conhecia o cara, né, bicho? E, de repente, isso é tão comum lá. Você vê os caras chegarem num lugar deles e ser tão acessíveis assim, tocar. E a gente vê aqui, né, cara? E fala que o cara está do trono da galáxia. Realmente, né, cara? E o cara continua aqui, assim, no meio da galera, tocando. E você fala, putz, como é que pode, né, cara? A música é muito louca isso, cara. Eu sou fã demais. Mas é isso aí, cara. Vamos parar de falar que eu estou falando demais. Gente, é o seguinte. Eu até esqueci, cara, que eu estava no programa de TV. Sabe quando você vai trocando ideia, vai falando, vai viajando e tal? Mas é o seguinte. Nós estamos aqui no programa Na Roda Música, a Fink TV, hoje, com a banda Missura Brasileira. Os caras tocando pra gente aqui. E nós vamos encerrar esse programa com mais música pra vocês. Mostrando aí um pouco do talento de toda essa galera aí. Que tem ali o Clebinho na guitarra, o Deniso Navatero, o Géo aqui no sax. E o Denis Belic ali no contrabaixo. E, gente, fique com Deus. Semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. E, ó, entre em contato, liga, nos comunica, chama os caras pra tocar. E dá essa força aí, porque os músicos precisam trabalhar. Beleza? Fique com Deus. Até semana que vem. Valeu, Missura Brasileira. Tchau. 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 Tchau.